Olá, crianças! Vamos agora para mais uma atividade do livro de matemática da turma do segundo ano. E hoje nós vamos começar uma unidade nova, né? A unidade 5, na página 122 e 123. E diz assim, adição e subtração com números naturais. Na imagem tá vindo uma conversa, certo? E aí a tia vai ler agora com vocês. Aqui diz assim, tio Lauro, alguns ovos sumiram, há oito ovos a menos que antes. Será que alguém colocou em outro lugar? Vou procurar. Acho que eles estão mais próximos do que você imagina, Tom. E o Tom começou a procurar. Procurei por toda a fazenda, mas não encontrei, tio. O que será que aconteceu? Olha a grama, está se mexendo. Viu só o que aconteceu com os ovos? Ah, agora temos oito ovos a menos, mais oito pintinhos a mais. E essa é a nossa abertura da unidade, falando de adição e subtração, né? Continha de mais, continha de menos. E hoje nós temos uma página de atividades, que se chama Explorando Cálculos com Números Naturais. Para a festa de uma escola foram arrecadados alguns produtos. Veja a arrecadação final registrada na tabela a seguir. Aqui é o produto, né? Fubá, milho, milho de pipoca, farinha, óleo, leite condensado, açúcar. E o que foi que o primeiro ano arrecadou? O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano da escola, certo? Aqui, gente, é como se fosse uma malha quadriculada, ó. Você tem que juntar as duas colunas, a coluna e a linha. Coluna e a linha, né? A linha e a coluna. Por exemplo, se eu quiser saber quanta farinha o segundo ano pegou. Então, eu vou na linha aqui, que tem o nome farinha. E aqui eu desço na linha do segundo ano. E eu sei que o segundo ano conseguiu 24 pacotes de farinha. De novo, ó. Leite condensado. Quantas leites condensados o primeiro ano conseguiu? Qual é o primeiro ano? Aí eu vou no primeiro ano até a palavra leite condensado. E aí eu vejo que foram 21 latas, certo? E aí você pode achar qualquer quantidade aqui, ó, nessa tabela. Tá observando o ano e o alimento. E aqui diz assim, um calculo total arrecadado de cada grupo, cada produto. Quanto de fubá conseguiram? Milho de pipoca, farinha, óleo, leite condensado e açúcar. Você vai olhar aqui, ó. Quanto de fubá? Aí você vai somar todos esses valores, colocar aqui. Quanto de milho de pipoca? Você vai colocar aqui. Quanto de farinha? Você coloca aqui. Quanto de óleo? Aqui. Quanto de leite condensado? Aqui. E quanto de açúcar? Aqui, certo? Essa é uma atividade um pouquinho complicada, porque você vai ter que juntar vários números, né? Quem quiser pode usar a calculadora do celular, ou pode até usar uma calculadora normal, não tem problema. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da tia Lilia. Tchau, tchau.